Tu não preciso mais nada A bola aperta, sentes-te ir na estrada Capelo ao vento, pele delicada Gosto de ti e quero-te apaixonar Mãe, bebê, é sincero Para cuidar contigo é tudo o que eu quero A vida em si não gosta de viver Não me amou, eu prometo de te descer Eu prometo de te descer Dentro do meu espaço Com muita música que te dou Dentro do meu espaço Eu como é que eu estou Dentro do meu espaço Com muita música que te dou Dentro do meu espaço Eu como é que eu estou Uma mulher que eu não pensei Não consigo gostar E aí, escuto Que só tu podes começar Tu é um pouco adulto e cego Faz ali um tempo Quando me olha assim Se despeço Tu é um pouco adulto e cego A vida em si não gosta de viver Do meu espaço Tu é um pouco adulto e cego Tudo que eu não sei Tu é um pouco adulto e cego Tu é um pouco adulto e cego Tu é um pouco adulto e cego Com muita música que te descer Tu é um pouco adulto e cego O que a música é que eu estou Dentro do meu espaço É o mundo em que eu estou Que o momento é nada Porque eu não consigo Não consigo Tu é um povo Não é possível escrever tu é morro Tu é morro Tu é morro Está podido, agora diz o que se é assim Quem sabe podido ajudar as coisas deles